E uma exposição multimídia tem chamado a atenção na Rio Mais 20, é o Pavilhão Brasil, que fica aqui ao lado do Rio Centro. Um espaço construído com contêineres reaproveitáveis, que mostra ações de desenvolvimento sustentável que deram certo em várias regiões do país. O Pavilhão Brasil ocupa uma área de 4 mil metros quadrados. A construção foi orientada pela ideia da sustentabilidade. Isso quer dizer que os recursos naturais foram usados de forma racional. O Pavilhão foi construído para mostrar ao mundo a evolução, nos últimos 20 anos, das experiências brasileiras que unem desenvolvimento econômico com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Nós temos muitas coisas que foram feitas, projetos e programas muito bem sucedidos. Tudo isso poderá ser visitado por um público enorme durante todo esse período de Rio Mais 20. Sim, o Brasil é hoje uma referência, sim. Eu acho que nós fizemos muito e agora estamos mostrando. E também antecipando tendências. Estamos trabalhando com um cenário futuro. A estrutura tem uma arena central. Em volta dela, seis espaços como aquele, feitos com contêineres que vão voltar a ser utilizados no transporte de carga depois que o pavilhão for desmontado no dia 24 de junho. E aqui, quatro exposições dedicadas a programas de inovação, tecnologia sustentável e inclusão social. O algodão naturalmente colorido da Embrapa gera renda para agricultores familiares do Nordeste e não polui o meio ambiente. Isso porque ele não precisa de corantes químicos, que são tóxicos e poluentes. A Embrapa colocou o produto no mercado brasileiro há mais de uma década, mas ele ainda é novidade para muita gente. É de balão aqui embaixo. Acho que era concreto. A feira é uma mostra da produção de pequenos agricultores e extrativistas atendidos pelo plano de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. O plano facilita o acesso ao crédito para comunidades rurais e incentiva a aplicação de tecnologias que respeitam os sistemas de organização social e valorizam os recursos naturais e as práticas tradicionais. Nas quatro exposições, o visitante que tem um smartphone pode receber mais informações pelos chamados QR Codes. Aqui dentro, o espaço é utilizado para seminários, reuniões, debates e outros eventos. Tem arquibancadas para 120 pessoas e telões que exibem vídeos. E foi aqui a cerimônia de inauguração do Pavilhão Brasil. Este é um dos contêineres temáticos. Em todos eles, o visitante recebe informações sobre assuntos como agricultura sustentável, inclusão social, turismo, grandes eventos e cultura e também meio ambiente. Este aqui é dedicado a energia e infraestrutura. E puxando este cordão, a gente assiste a um vídeo e fica sabendo mais sobre o programa de aceleração do crescimento. Esse sistema de som eu não conhecia antes e a gente pode ficar, acende a luz, apaga e ouve bem dentro da cúpula. Achei bem moderno. Está passando bastante o papel do Brasil hoje, quase protagonista nessa nova ordem mundial de combustíveis mais limpos, de maior importância para a energia do planeta. Acho que está passando essa amplitude, acho bem interessante. Tchau. 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 Tchau.